É o seguinte, irmão, fala aí pra rapaziada o que vai ser hoje. Hoje vai ser vlog de uma hora comendo chocolate. Gente, a ideia foi eu, porque é o seguinte. A ideia que eu amei, viu? E aí? Esse bicho agolou disso. Hoje nós vamos passar o dia... Beninho dorme noito só perto. Frina, vamos passar o dia comendo chocolate. Até dá uma hora. Nós vamos tentar ir de um tapa, não tem? Uma hora parada, sem parar de comer chocolate. Sem parar? Sem parar. Rai é comendo o rio pedaceno por baixo. Não, homem, tu acha que... Fia, ó, o negócio é comer, beber nágua, com rai não faz mal. Comer, beber nágua não faz mal. Não afende não. Não afende não, pô. Eu pesquisei num negócio aqui e não faz mal beber com bebe nágua. Comer com bebe nágua. Comer, beber nágua com rai é só a cura, entendeu? É a cura. Bora, bora, bora comprar, porque ainda nós vamos lá na cidade. Só tomar um café aqui? Não, rapaz, já tá tarde, tu já acordou tarde, rapaz. Vambora logo. Vamos passar o dia comendo e tomar café pra quê? Ah, é nigerinho, rapaz. Rapaz, bora logo tomar café agora pra quê, rapaz? Bora, ó, só começa o meu dia depois de eu tomar meu café. Vambora logo, rapaz. O que é? Pois vai logo, demora mil anos. Vai, rapaz. Já comeu, já comeu duas jumentas hoje, a pessoa não pode tomar um bolo de café. Vambora, não. Aí é fugir. Nigerinha, nigerinha. Que porra de ligerão, meu Deus do céu. Ei, Simão. Mas é o seguinte. É, e se... Você pode comprar qualquer chocolate, né? Não, nós vamos escolher um bolo lá também. E quem quer comprar? É eu que vou ter que comprar? Nós compra. Ah, entendi. Vocês pagam. Vocês pagam o quê? Porque quem vai comprar, eu vou ajudar a comprar ou não? Não, mas quem paga, quem compra. Tá bom, nós divido. Nós divido tudo, né? Uma porcentazinha pra cada, né? É, metade pra cada mesmo. Como eu sei que tu é o mais guludista aqui, tu paga mais. Não, vai ser igual. Tu vai comer mais que nós e tu vai querer dar tudo. Não, vai dividir igualmente. E dividir igualmente. Tu vai comer sempre as gumentas e ainda... Se chegar aqui, então, vou poder escolher os que eu quiser, se eu pagar mais? Pode. Tem certeza? Absoluta. Tu tem certeza, meu filho? Absoluta. Vamos comprar tudo igual? Eu tô igual. Não, mas não vai ser tudo igual. Ah, não vai ser tudo igual sim. Não vai ser tudo igual? Vai ser tudo igual sim. Não, eu já tô falando que nós não descobriu os que não. Não vai ser tudo igual. Uma confusão não, que nós já saí daqui, já brigando aqui. Bora, que se não, não dá... Ô, diabo! Vai, 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 vai. Você tem que ir morar lá agora. Já mora vizinho, mas enfim. Você tem que ir para o nosso. A casa não manda que demorar lá, eu moro mesmo. Mas eu fui lá com um café, você tem que ir para tomar só um café? Então, essa demora toda para tomar um café, não iria. Bora. Apoio, vambora, fica de quatro pés no chão, vou montar aí tu agora e nós ir para a rua. Bicho da casa da peste, que não sabe esperar a pessoa fazer nada, esses esguletes dele. Aí é que manda comer. Aí agora eu quero saber como é que pega a chave do carro, que eu não sei quem é que tem chave do carro não. Simão. Não, velho. Mas vai rápido, porra. Como é que pode, hein, bicho? Que pancada velha da peste, hein? Entra, Simão. Oxe. Entra, Simão, rapaz. Pancada da peste que tu deu aí. Pancada de quê? Não tem uma chave de fenda aí não, vou tirar a porta e botar para esse menino que eu acho que ele quer levar para casa dele. Oxe. O que é isso aí? Tira a porta e bota no bolso, irmão. Bora, rapaz, bora. Mas que serviço da peste, esse bicho rebentou a porta na parede. Ai, meu Deus do céu. Só preciso fechar a porta. Poxa, tira o rabo. Vou puxar. É só uma coisinha assim. Tá bom, rapaz, bora. Bora. Bora, vambora, 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 vambora. Simão não precisa fechar com as duas mãos. Só que nós falamos um arco nessa peste. Ai, que serviço da peste. Vai mais do caralho sem camisa, bicho. Tu é um filho de uma mesma pessoa. Não estou mandando ninguém olhar para eu. Ei, Simão, vai. Tu quer mais experiente aí. Vai olhando aí as coisas aqui. Ai, vamos comprando. Vai passar por bicho. E esse aí é qual? Ouro branco. O quê? Ouro branco. Ah, vai olhando aí. Simão quer mais experiente no chocolate. Vai procurando aí e comprando. Bicho, até a experiência. Pichoné, assim, picotando. Picotando mesmo. Tu vai escolher nada. Tão ganhando tudo para tu. Só porque tu está sem caminho. A mulher não falou, não. Escolhe a boca com um barcata. Não, não sei o que é que é o chocolate não. Isso aqui é o quê? Ouro preto, né? É o meio que eu peguei, praticamente. Não, bato agora. É que é só não. É ó, pule! Não é peguei o chocolate. Mas ali já está bom. Tá bom. É que não durando nem 5 minuto, Francisco. O papai vai durar uma hora. E tu como isso aí tudo, irmão? Não, eu não vou isso. Papai, deixa isso aí. Esses doces aí não pode pegar não, né? Se for só eu aqui já dá. Tu queria pegar hoje? Se for só pra mim, acho que esses aqui já dá. Esses aí não pode pegar não. Só pra tu, Simão. Esses aí é de geral, ó. O quê? Tu lá que tu faz essa besteira? Simão, aí já dá, não, Simão? Isso é uma hora com menos, né? Não é dois segundos não. Que aí, Simão, é dois segundos. Pra você não devorar esses aí tudo. Pessoal, tá? Quer levar mais alguma caixinha dessa ou não precisa? Hum? Mais alguma caixinha dessa ou não precisa? Pra você, ó. Pra nós? Isso aí é pra nós tudo, ó. Eu sei que pra mim não é pra levar mais. O gulodista da peste. Isso aqui é o quê? É chocolate também, né? É. O gulodista da peste. O gulodista da peste. O gulodista da peste é só no chocolate. É só descer no círculo. Descer no círculo é melhor. Não tem empréstimo não, senão ele me colou. Irmão, eu acho que aí já dá por uma hora, aí tem muito. Já basta. Eu acho que dá? Eu acho que dá. Bora lá passar? Bora, pega aí o cartão. Deixa eu gravar aqui um porão. Bora. Agora é só levar. Tu leva, Prato. Minha parte já foi que foi escolhendo. Por que tu tá sem camisa, né, Prato? Como é que tu vai pro mercado sem camisa? Rapato. Tu anda com o carregador no bolso, Francisco. O que foi, Francisco? O que foi, Francisco? O que foi, Francisco? Vamos lá em casa? O que... fazer o que, Francisco? Buscar... o celular ou a carteira pra pagar. O que foi, Francisco? O que foi, Francisco? O que foi, Francisco? O que foi, Francisco? O que foi, Francisco. Tô trouxendo o barco, Francisco? O que... Nós já enchimos carrinho aqui de coisa, Francisco. O que foi, Francisco? Você acha que o carregador não queria falar que teve o carregador não vai sair pra lá? O que foi? Tem como... Ele vai sair pra lá. Tem como pegar. Tem como pagar. Pagar... Me matem que ele do meio do povo mesmo. Tem como pagar fiados, não. Para... Para... Para afiar, Francisco! Escolhe um de dois. rapaz mas como é que pode Francisco já foi mil anos para nós sair de lá para cá não tô falando só que demorou tô falando do café não rapaz Francisco mais burro que tá vendo aí a inteligência desse bicho que se supera e fazer o que Bora lá chega lá nós nós pega e volta aqui ó Bruto não esquece não faz ele coloca faz ele pagar essa viagem vai pagar e não vai é bom é isso agora que não tem outro jeito lá vamos procurar lá eles tem outro jeito pagar depois bora lá Boro 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 para gravar aqui no guarda-se com aqui falar agora na ele não vai lá Tem que voltar aqui de novo Sabem que ia precisar A portaria é de menos Cansado de rapaz Rapaz, nós vamos ficar bagunhado Bora, Francisco Para nós voltar logo Tudo desanimou, né Tudo desanimou Rapaz, como é que pode? Vamos embora, vamos pegar o dinheiro Rapaz Era para nós estar aqui Era de volta Sem precisar ir lá de novo, Francisco É, eu ir no banheiro rápido Tu vai no banheiro Rapaz, Francisco Depois caga na roupa Caga na roupa Não, te vira agora Rapaz Bruto, mas se ele cagar no teu carro, teu carro vai ficar só o fedor Ele limpa, ele paga para poder limpar É, é verdade Já vai pagar a gasolina mesmo, aí agora já aproveita e paga para... Bora, 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 bora É só feio Esses cabas é... Eu sinceramente cansei, bicho Esses cabas... Ah, cabas inversio Andar com um, um, é um, mas... Eu esqueci o led do carro teu ligado, porra, olha lá Deixou o carro do carro ligado, Francisco O Brasil, o Brasil Rapaz, mas tu, tu... Não, coi Tu, o Francisco nasceu para dar prejuízo para os outros E desaforo, e desador, e com tudo, homi Como é que pode? Eu cansei, né, também Ah, sério, Vista Tu cansou de que, Fran? Tu cansou de que? Tenta por isso, foi? Ah, agora eu andei, estou mandando uma queda Olha a queda da boba que eu andei Olha, sério, Vista, a peste E que tu, Francisco? Opa Só ando esquecendo das coisas, perdendo as coisas Por andando, é deixando as coisas Qualquer hora tu vai sair, vai deixar o cu Não sei o que é isso, o que é isso que tu tem dentro de tu Ah, meu Deus do céu Simbora, simbora, simbora que o solo está ganhando, é fogo Mas já tem confusão de novo O que é, rapaz? Do lado de lá, tem uma porta lá do lado de lá também E o que é que tu sai por esse lado aqui? Ih, a de lá não está encostada em nada, não A de lá não está encostada em nada, não Que o botão não bateu A coluna estava longe É só, segura aí, segura aí Faz medo, faz medo do supapo que tu dá Segura aí, rapaz, é só segura aí para não bater do lado Eu escavo aqui com raça mexendo Pera aí, como é que eu... Rapaz, a porta Deixa eu sair primeiro, que eu quero gravar isso aí Ele já topou, sabe mais a porta aí? Eu quero gravar isso aí Ele já está topado Rapaz, já está topado Coloca no seu braço, é que tu pode separar Que da última vez tu deu um supapo aqui Corre, arranca a porta Fora Deixa esse irmão, rapaz Olha aqui ó, olha aqui ó O que, rapaz? Aí fechou Tu está vendo que faz esse movimento aí, fechou? Não parece que tu bota... Pera aí, Simão Pera aí, Simão Olha a boca dessa perda, velho O que foi? O que é esse? Oxe O que foi? A boca está na preada Espera aí, Simão, pega, pega Pega aí, não, pega, pega aí as coisas Aí pode ser que ele derrubou tudo O que? Olha a boca dessa perda aí O que foi, Brasil? Não está com a peste não Separa aí, velho Confere, confere, confere Vai conferirinho que eu estou piorando Vai lá Eu mostrei a manta da peste, bicho Aí, confere, confere Aí ele pode ver que ele jogou o saco Ah, bicho, o que é que tu tem dentro de tudo? Confere, se está todo Para gravar um vídeo, tu não consegue esperar, bicho Não, mas está tudo Mas eu só comi o bicho Tu comeu, Simão? Rapaz, vai te lascar Tu comeu, Simão? Vai te lascar, Simão Enquanto a gente... Pro equipe disse que eu ia... Que eu podia comer mais Ele disse que tu podia comer Não pode comer agora não, Simão Porque eu ia chegar gravando, Simão Ah, isso aí eu não sabia, não Não pensei que eu podia ter É gravando por uma hora, comendo, né Rapaz, vai te lascar, bicho Mas tu tem o cão dentro de tudo, Simão E esses papéis aqui, é para quê? Porque tu estava comendo Tu não foi botando papel na boca E comendo também Rapaz, mas esse bicho tem... Isso aí é para nós gravar, Simão Qual o tanto de chocolate que nem tem Você não queria nem trazer isso aí, tudo Deu em chocolate, tem dentro da caixa Ou tu está dizendo que tem um monte de chocolate aqui Eu estou falando aqui, olha o tanto aí Simão, mas se tu comer uma caixa dessa aí Não vai dar para nada não Infelimento não vai dar não, filho Pode nós voltar... Pode nós dar outra... A terceira volta lá Porque não vai dar não Isso aí não vai dar não Se o bicho comer uma caixa sozinho Se o bicho comer uma caixa sozinho Não vai dar não Não vai dar não Pode nós voltar lá Mas o que é isso aí? Isso aí não... Escondem essas coisas lá É gravar essas coisas aqui Esconder Esconder com o bicho É o seguinte, rapaziada Vamos comer só mais alguma coisinha Para poder não dar um farti por dentro E ramei a pregada sem chocolate Só uma comidinha, uma coisinha Que rapaz? Rapaz, tu cria a legoinha Bicho, já manta de 755 metros quadrados Rapaz, tu cria a legoa Rapaziada, eu vou dizer que esses aqui não tem o que inventar não Eu falei para vocês que era a semana todinha Espera aí, deixa eu conversar logo aqui com o pessoal Que era, como é que se diz Logo de uma hora, né Simão? A semana todinha Eles aqui tiveram a ideia de sair de casa Aí na rua Eu tive uma ideia de também Eles concordaram Exato, eu não ia concordar por quê? E aí uma ideia dessa daí Quando tem comida para o mês Simão está para o mês Aí é o quê? Compraram, compraram isso aqui Isso aqui, isso aqui Três Mais três Essa aqui está vazia, Simão? Simão comeu Hã? Simão comeu Essa daí, não foi? E uma caixa de budim Aí o que é que acontece? Agora estão aqui com Eu acho que aqui tem uma Nada, nada, nada E cem chocolates para cada um redar aqui Sem A pergunta é Tem três de isso aqui, ó Hã? Quantos é que tem por causa desse aí? Cada um desse aí tem quantos? Quantos é, por exemplo, tem aí? Nove embalados Nove embalados Nove embalados É Escura, rapaz Quantidade Cadê? Quantidade Cadê? Estou procurando também E aí, como tu diga quantidade Deve ter uns quarenta, eu acho Em cada um desse aí Então se tiver quarenta Em cada um desse aí Só desses três aqui Já tem cento e vinte Cento e vinte, rapaz Pronto, bora diminuir Aí tem aqueles outros também Então é o seguinte, Simão A pergunta que eu vou fazer é essa Que eu acho que todo mundo está se fazendo também, bicho Agora aqui está dizendo que é um quilo Um quilo de chocolate Nem cinco de chocolate Só nesse Olha para cá, Abra Tem uma pergunta que eu vou fazer Que todo mundo está curioso aqui também Vocês vão conseguir comer todos esses chocolates Para estar com a guludiça dessa De comprar estante de chocolate? Rapaz E o dedo vai no nariz É, mano É, dedo no nariz Simão aí, faz ré comer, viu, bicho O bicho comeu uma caixa dele, não sei o que Nem ligo Nem ligo, vem pro carro É isso, irmão Irmão É, mano Vocês vão conseguir comer Tanto de chocolate Sem passar mal Galera, fica até o final desse vídeo Porque se eles for comer Estante de chocolate aqui Se eles for comer Estante de chocolate aqui Eu vou separar Eu vou separar Se eles conseguirem Estante de chocolate aqui, galera Vocês podem ter certeza Que a diarreia vai ser Braba, 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 braba Agora é o seguinte Vocês podem comer o tanto que quiser Agora eu tenho Deixa um pouquinho pra mim É comer e beber nada Rapaz, tu derrama aqui Rapaz, não é não? Ah, tu vai dividindo Ah, entendi Tu vai dividindo 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 ligeiro, rapaz Senão vai passar o vídeo Só você vai dividindo isso aí E vai dividindo E vai dividindo E vai dividindo Ah, meu amigo Vai uma beca de cinco Vai uma beca de cinco Tem seis aí, puto Quatro Ei, manda mais dois pra cá Olha aí Olha o tanto de chocolate E a briga por comida Ô, monstro Seis tem quantos aí? Quatro Quatro É Um, dois, três, quatro Quatro Tem sete Ligeiro, rapaz Senão vai passar o vídeo todo E você vai dividindo isso aí Ei, não, bruto Não Divido direito, sério Divido direito Não vou nem dar pra mim Dessa vez Ó, dois Seis Não, ainda bem Seis Seu oito a pé Não, ó, ó Tá certo, pô Prancito Simão Dessa de jumento, Simão Tanto de chocolate Que tem gente Ó, três Seis Não, mas tira a mão Não deixa a mão lá Nove Tira a mão não deixa a mão Onze Onze Queijo, né Prancito, tu tá rena de pere assim Não, Prancito Tem seis Seis Prancito 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 Tem mais que ele Ou igual a ele Tu É, ó Ele Quem tem mais que o ou ele Dois Um, dois, três Aparece o seguinte Seis, separece isso aí Pra você ficar com mais Eu acho que não 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 Ah, meu Deus do céu Aqui tem mais que a lei Brutava é não Fala Tem mais que a lei Vai ficar com mais que nós Ó, o bicho é burro Tu é burro Simão, fala assim, Simão Simão Fala assim, Simão Simão Oi Escuta aqui, Brutinho Fala assim, ó Fala assim, ó Tu pega um saco desse aqui Simão pega outro E Françaíoto pega outro Aí Françaíoto pega num saco Simão pega num saco E Françaíoto pega no outro saco Saco cheio, menino É saco cheio Não é saco murcho Não Anda, rapaz, desenrola isso aqui Eu quero ver você comendo chocolate Carado Como é que faz isso aqui? Não Hum Hum Aí eu vou fazer isso aqui Pera aí Pera aí Papé, eu vou comer esse aí Não, cara Não, o que vai fazer? Não, cara Não, cara Vai, Simão Vai, Simão Cuida, Simão Deixa o desgulepo, Simão Deve embora esse aqui 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 Ah, nossa Françaíoto E agora Deve embora, Françaíoto Eu vou passar o dia O pessoal está aqui Para ver você Comer esse chocolate Tem tudinho, rapaz E aí, Françaíoto Pera aí E aí, você vai me dividir Quatro, três, três Como é a divisão Essa daí Não é para você Tem tudinho Não, não Não, eu estou falando Só me chamando E tu não vai dar para Simão, não, Françaíoto Quatro, cinco Não vai dar para Simão Não vai dar para Simão E por que tu não está dando Nesse sentido também? Se tu está dando Só para Simão, Françaíoto Sem parar para você Você vai dar para não Sem parar para não Sem parar para não Isso aí, você vai dar para o outro Não estou dando para o outro Só mesmo E o tanto de jogar para Oh, Françaíoto Está batendo no bolso Ei, ei Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Para de remuliça Para de remuliça Não, olha Vamos deixar a marca separar Não, eu separo direito Espera aí, Simão Deixa eu fazer um negócio aqui, Simão Fazer um negócio aqui Espera aí, espera aí, espera aí Joga você vinho Espera aí Não esconda a caixa de chocolate não Ei, Françaíoto Dá o chocolate aqui Bota toda essa bunda velha aqui Cheia de sebo Bicho velho todo cheio de sebo Pega aí, bruto Não mistura junto com os outros Que está Pera aí, pera aí Tira do bolso, Françaíoto Olha o bolso aqui cheio aí, ó Espera aí, Simão Vamos fazer assim, ó Espera aí, espera aí Deixa que eu vou organizar aqui o negócio Tira do bolso Tira do bolso que ainda vem Não, espera Conte o esteja aí Conte o esteja Não tira não Só vem conto o esteja aí Não, Simão Espera aí Isso aí tem muito chocolate Senta aqui, Brutinho Senta aqui, Simão Olha Simão O que é? Senta naquela cadeira ali Senta naquela cadeira ali do lado Françaíoto, que eu vou dividir esses negócios aqui Senta ali Eu não posso ficar sentado aqui Senta ali Vou fazer Aqui, rapaz Nós não temos cadeira mais não Senta ali, senta ali, Simão Fazer assim, ó Francisco Francisco, bota essas merda desse chocolate aí em cima Para nós acabar Com isso aí, logo Simão Ó, abre isso aqui logo Abre isso aqui Pronto Aí agora Rápido Nesse aqui Rápido Abre esse aí também Abre, rapaz Abre aí Ele não bateu ali Abre e bota tudo junto aí, Simão O que foi, Simão? Você não está comendo sua copa Ei, pera aí, pera aí Pera aí, rapaz Deixa o Simão dividir lá Pera aí Simão, pera aí Não, não corre com isso agora Pera aí Corre aí Corre com isso, não Pera aí Pera aí, Simão Pera aí Deixa ele abrir, rapaz Um negócio Para dividir, rapaz Não corre com o negócio Não corre agora com o negócio não, rapaz Quando ele dividir tudo aí Tu corre com os teus Vai com os meus teus Quando tu quiser Simão Simão Coloca em tua cabeça De abrir esse saco aí, Simão Pera, Francisco Tenha paciência Abre Simão Abre isso aí Eu estou fazendo o que? Está me dando a família Abre aí Despeja aí Em cima da mesa Agora, Simão É o seguinte, olha Simão, é o seguinte Espera aí, Simão Simão Eu estou ouvindo E Francisco Espera aí Escuta 38 para mim Francisco Ei, Francisco Francisco Olha para mim Deu um negócio acerto Olha para mim, rapaz Olha Ó Agora é o seguinte, Simão A divisão A divisão vai ser assim, Simão Tu vai dividir de 5 em 5 Dá 5 para tu Dá 5 para Francisco E 5 para Brutinho Olha Rapaz, é assim É o mesmo burro Toca mais Vai, 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 vai Francisco Tira a mão Bora, Simão Não, pede aí Sem doer Oxa Ah, meu Deus Ai, ai, ai Pronto Agora mesmo Ei, rapaz Rapaz, para que agora vocês vão correr com esse chocolate Se tem um monte de Falta e quebra Simão Ai, gulê Tudo isso aí é por comida, Simão Ei, Simão Simão, Jumento Rapaz, não era para estar dividindo em chocolate Simão Ei, Simão Oi O que foi? Simão, correu para pegar o chocolate lá tudinho Olha Vocês vieram para cá com duas caixas O cara é Jumento, ele vai cair o restante Ah Francisco, para que é um rinculepo dessa aí Eu não estou entendendo você Fernão Eu não estou entendendo você, essa correria Simão vai comer aquele chocolate ali tudinho Assim aí não, porra Ei, ei Eu tenho a certeza que Simão vai comer aquele chocolate tudinho Simão É o que? É o que? Bora Simão, bora Simão, pega nos medeões aí, olha Peguei não Peguei não Não, espera aí Espera aí que tu já tocou um Já tocou, já tocou Já tocou um Já tocou um Já tocou outro aí Não está vendo isso aqui não Eu estou vendo o que? Não está vendo isso aqui não Eu? Já tocou um Já tocou outro Agora é meu o outro O outro é meu Mas agora Enquanto vocês estão com brincadeirinha Ah Simão, olha De pau metido no chocolate Ah, Regulep Uma ruma de chocolate dessa, bicho O bicho está com a boca cheia Simão E é o que? Esse pé está comeu Ah Regulep, dá um para a criancinha que tem ali fora, Simão Dá um para o pessoal que tem ali fora, Simão Deixa eu dizer Tu não quer perder tempo para comer Ah Tem chocolate, viu galera Tem chocolate com força Até o final desse vlog eu quero ver se eles vão destruir esse chocolate tudinho Só que por enquanto Eu vou ficar gravando aqui Que eu quero ver se eles destruírem o chocolate Tu já comeu quanto aí, Simão? Só lá Simão com a boca cheia Cheia, tapada e empurrando o chocolate para dentro Para depois vocês não dizer que é mentira O homo aí engola a comida Brutinho já foi em quanto, Brutinho? É a primeira que eu estou comendo É a primeira rapaz Já tem um aqui e tem outro chocolate que eu estou comendo Tu foi em quanto já, Francisco? Eu não sei não Tu não quer um com a boca Como, como, Simão? Aqui, mamiga Se vocês não estão com riculepo aí Eu quero ver a diarreia que tu vai dar, Simão Porque eu comendo esse tanto de chocolate aí A diarreia é certa Entendeu? Olha o desinterior Simão, coma para que é um riculepo desse, Simão Divide com o pessoal que tem ali fora, Simão Pode chamar a Raquel que está comendo aqui então Não tem o senhor mesmo para vir comer aqui chocolate? Chama a Raquel aqui para a gente comer chocolate aqui Vou chamar só um rapaz Ah, Maria, Simão, põe uma cara 10, bicho Não, põe uma cara 10, bicho Não, põe uma cara 10 Pega uma cara 10 Não, 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 dá um cara para ela, calma Não, não é Maria Raquel 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 Aqui não Raquel Oxe, vou botar no sofá aqui para aqui Calma rapaz Calma rapaz Aqui tem que coisar, vai rapaz Tem que coisar o... Eita, Francisco Ah, menina, não queria dizer não comer esse chocolate bruto não, viu Cadê Raquel? Para a rua? Mãe quer chocolate? Ei, menina, me dá um pouquinho desse chocolate aí Ai, goberta Vai rolar, Simão, mamãe Qual é a lei atrás de tu, rapaz? Gente do céu, mas se os vários familiares estarem aqui Já estou vivo despejando, imagine hoje, Francisco Mas Simão fazendo uma bagaceira dessa Quem aqui caga mais de Simão e Francisco? Todos os dois que não caga nele Simão e... Francisco Eu acho que Simão vai comer uns dez chocolates Vocês morrem tanto de chocolate Não, a gente vai comer tudo isso aí Acredita, mãe Eu acho que também eles vão comer tudo Não, eles vão comer tudo Ai, tu está certo que você não vai comer tudo aí, não? Isso é feijo? Marinho Marinho Uma de chocolate dessa, tu não dá um chocolate também Tira a cara seca Oh, Simão Dá um chocolate para a mãe, Simão Tira a mão, Simão Você está botando no bolso, Simão Vai botando no bolso por quê? Eita, bicho que vai regolando por quê? Você está botando no bolso por quê? Botando no bolso porque eu vou comer também Nossa Me dá um chocolate aí, Simão? Não, não quero descer não O cara não cita Cadê? Ave Maria Não dá um chocolate por quê? Não dá um chocolate por quê? Se o chocolate é armeio Por que que tu não dá desse chocolate de amarelo aí Que é o que tu está comendo? Hum 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 Simãozão já tem enrolado em dois chocolates Eu quero ver... Você pode ficar tranquilamente até o final do rio Porque se eles for comer tanto de chocolate aqui A diarreia é garantida E por que a gente fica alagando na roupa Quer um chocolate, Tânia? Não, mas tenho um pouquinho Leva um chocolate para a neném Pega algum e dá para a neném Não? Ué! . 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 eu te mostro deixar os papel aqui, de cada um de cada lado tem os papelzinhos, para depois nós ver quem foi que comeu mais com a água dá para comer mais que? com a água dá para comer mais é o que Simão? com a água dá para comer mais? o bicho sem vontade de comer mas empurrando para dentro ui gulê vamos fazer assim Rila, guarda esse chocolate para vocês comerem mais tarde ou então para nós comer amanhã eu vou comer assim agora guarda para amanhã Simão? Simão está achando... Simão está com você aqui rapaz que foi? que foi? rapaz olha o tanto de chocolate aqui para essa você está na briga dessa olha o tanto de papeleira que foi? tinha uma roupinha aqui tinha uma roupinha aqui simão se eles parar de comer tu continua Simão Simão se eles parar de comer eu estou com a dor e o que é que tem a ver o que foi? pois está de pausa traga de pausa Simão isso ai não é um monstro não, isso ai é um extraterrestre é Raquel vem cá vamos dar Raquel pegar 10 aqui, está bom Simão? meu rapaz, dá para pegar dois alvo aí o que é que vocês estão rogando ai? tem uma namora no ratorreio? tem uma namora no ratorreio? tem uma namora para que é? para que é? gente que zona o que eu achei isso ai? acredita que Simão já comeu mais de 50 de chocolate aqui eu acredito gente me dá um 10, não falei para pegar 10 sim me dá um só está só está vocês vão morrer é feio? é feio? é feio é feio é feio é feio não dá nem para entender os cabelos, o que é que está colocando aqui mesmo? gente, você é feio come Michael, também come pode pegar o começo irmão? não é, Raquel vamos lá vamos lá vai que coisa é fazer isso irmão? não é já parou Francisco? estou me acompanhando todo olha Raquel Francisco já com dor de barriga e estavam correndo se matando ai no meio de um mato por chocolate Simão foi o primeiro eu acredito a situação meu Deus tinha mais de 200 de chocolate tranquilamente eu falei para a galera ficar até o final do vídeo porque ela caga nele aqui em cima vai dar certeza eu vou guardar aqui também isso ai é que eu estou sentindo vai guardar tu vai deixar ele levar aquele tanto de chocolate Simão? o que? mais tarde mais tarde mais tarde ei 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 pera ai rapaz Simão que polícia foi esse ai? ei Francisco aqui Francisco não Francisco está ai como é que eu vou gravar o vídeo? vai um para um lado o outro vai para o outro lado e como é que eu vou gravar o vídeo desse jeito? simão ah meu Deus do céu está ai não tem vlog de uma hora como é que? não não ganassa menino é pois é simão simão da gente vai até eu não estou entendendo vocês como é que vocês quer gravar um vlog de uma hora se vocês estão comendo as curturas escondidas? oi? quem está caindo de um lado mas tem que ficar lá senhor, como é que eu vou gravar um aqui e o outro lá? não, 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 não não, 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 não bora para cá, bora para cá rapaz como logo para guardar não o vídeo aqui é para comer o chocolate não é para guardar não vai, estamos lá, vamos lá todo mundo vai ficar lá todo mundo vai ficar lá, bora, bora bora eu já vou bora rapaz, não é para escolher o chocolate não, bora, bora meu Deus do céu bora, bora oi? ai Brutinho, sai para fora rapaz abre ele, simão de maior simão de maior simão de maior aqui com o meu chocolate demais gêne, gêne, gêne passa para fora rapaz, vamos comer lá fora rapaz leva para o meu não, não estamos lá, simão e Brutinho simão e Francisco deixa eu apanhar logo os meus olha, simão, vem simão vem simão, vem simão caramba seu o meu, vem o meu, vem ei Francisco, não rapaz, não é para gravar um vídeo desse jeito não oh meu Deus do céu rapaz Francisco simão vai ficar sem simão vai ficar sem chocolate simão vai ficar sem chocolate simão vai ficar sem chocolate ei simão cadê o outro culpa tua irmã o outro, entrou ele não cadê que ele entrou e falou que tu está escondido cadê ele? cadê ele? cadê ele? ele não passei no chão simão simão Francisco passou lá para o outro lado correndo simão cadê o chocolate, olha o chocolate no chão, olha para o chão simão olha para o chão simão lá dentro, olha lá dentro para o chão chumete o chocolate tu não vai passar nessa janela aí tu vai encalhar aí na janela e cadê o francilto, bonitinho francilto se você dividir naquele peste, você me tocou o chão só deu ruim e veio para o francilto ou para o simão o único que ficou sem chocolate foi o simão 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 cadê o francilto? e eu sei que botou eu estava comendo com aquele negócio aí você ainda está comendo um pouquinho aí cadê o francilto? passou por aí? o francilto está aí não, sério rapaz, fala a verdade não passou não francilto não passou para cá não? não foi francilto viado, vem aqui francilto 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 não está aqui não simão, procura ele simão o brutinho está dentro do quarto e o francilto está escondido em algum lugar a riqueira procura ele rapaz, não pode ficar sem aí francilto 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 rapaz, carma aqui vamos ajudar a francilto simão vai ficar sem nenhum chocolate ei francilto o que? 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 o francilto está aqui rapaz simão ficou sem nenhum chocolate o que? o que? bora bora rapaz bora rapaz vem rapaz simão oi estamos brigando quem? quem está brigando? o que foi? o que foi? é… não não eu nunca vou jogar aí para dentro solto tem esse bagado aí essa panela de chocolate aí com tudo para lá rapaz porque eu vou tomar um regulepo dessa chapai com um tanto de chocolate desses um tanto de chocolate de uma briga dessas ne ? sequência Ei! Ei! Ei, rapaz Ei, Simão! Simão! Rapaz, Simão, tu é um jumentão desse tamanho, Simão! Simão! Que é, mano? Rapaz... Não, é o seguinte, eu vou parar de gravar o vídeo aqui Acabou o vlog... Acabou o vlog por aqui, Simão 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 e Brutinho e Francil Escuta aí o que eu vou falar para vocês, ó Escuta o que eu estou falando para vocês Simão, Francil Escuta o que eu estou falando, é o negócio sério, Brutinho Negócio sério aqui, ó Eu vou parar de gravar o vlog aqui Porque o vlog era fazendo o que? Você disse que o vlog era o que? Comendo, Matheus Comendo chocolate, você escreve aqui dentro Vamos voltar para a mesa? Vocês começam a comer? Não, o Francisco vai querer cair no corredor Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, pega o chocolate Quem? Pega o chocolate aí, começa a comer Bora, bora, bora Comer chocolate, bora, Simão Bora, bora A chave da porta A chave está na casa da correia Aonde? Não está aqui não, tu pegou Bora, 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 rapaz Que de jeito aí não dá certo não Bora lá para fora, vem Lá para fora, bora, bora Bora Vem, 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 vem Devagar, de boa Comer chocolate, pô Porque se o vlog era comendo chocolate Simão, aí ele ia dar vlog desse jeito aí Bora, bora Embora comer Bora Agora é para comer aqui, né E pegar para sair com ele em mão do seu olho aí Não, ninguém vai pegar não, Brutinho Sério Espera Espera, senta aí Senta ali lá fora Pode ser lá fora Não, aí mesmo, no sofá Senta aí, sofá, senta Agora começa a comer Começa a comer Quebrou o sofá Quebrou o sofá Começa a comer É porque vocês estão brilhando com chocolate Agora até o final do vídeo vão ter que derrubar o chocolate Que é para deixar de boleto, rapaz Não, Francisco Francisco Ei, Francisco Francisco Para, rapaz Para, para Traz o chocolate Traz o chocolate Traz o chocolate Traz o chocolate Para deixar que eu vou segurar Não Estou segurando agora Senta aí A problema não é Senta, senta aí no sofá Senta, senta aí Senta aí, mano Senta, Anazito Pega só um Está cerrando o pião Nem pegando o chocolate para sair correndo Não Pega um Agora vai mudar o sistema aqui Está para onde, Simão? Pegou água Ô, você já ia pegar chocolate por aí Rapaz, meu Quando tu pega ruim, tu pega dois, rapaz Vai comendo que eu quero ver vocês se desmanchando em bosta Não é por outra coisa Sabe por quê? Sabe por quê, Brutinho? Brutinho Brutinho, rapaz, eu estou falando contigo, rapaz Sabe por quê que eu quero ver vocês se desmanchando em bosta? Por quê? O celular parou de gravar aqui, ó O celular estava gravando com o celular do Brutinho aqui O celular descarregou Eu peguei o celular do Francão aqui Porque o meu já está descarregado também E o quê que acontece? França Elton está meio enzambuado já aqui Está vendo? Eu falei que era tudo ganância para comer chocolate Ainda só o outro, mãe, vai Ainda quer comer um, Francito Mesmo assim, toma Simão até... A cara do Simão já mudou Já está ruim também? Para vocês ter noção Ele não comia nem metade do chocolate do Simão Agora me diz, olha para mim aqui, no fundo da cama aqui Isso aí não é uma coisa de outro mundo, meu amigo Não, é um guleto sem necessidade Como é que tu sabe que tu não consegue comer esse tanto de chocolate E fica brigando por chocolate? Com o dedo vai no nariz, o outro... Pode comer, Simão O pau vai estar lá aqui, o cara vai estar comendo Isso O tanto de papel que tem aqui Eles não comem tudo Mas o chocolate que o Simão comeu aqui Pode ficar sossegado aqui Suficiente mesmo Vai transformar em um diarreio puro E eles pararam, Simão Tu continua? Tu acredita, Miquel? A briga dos cabos, tudo por esse... Oi? Não! Como aí na frente da câmara Você não estava querendo comer chocolate? Você não tem fome de chocolate? Pois como? Olha o suor desse não foi morrendo Cadê? Tem quantos tamanhos aí? Olha o suor lá Olha o seu outro lado Vai, 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 vai Está suando, está suando Vai, 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 vai Bora, bora Que eu quero ver tu comendo chocolate Tu não é o que tem fome Miquel Miquel Esse chocolate aí, Miquel Dá para nós comer hoje, amanhã Depois de amanhã Dividir para todo mundo E Simão quer para ele Eu vim por ler Quer porque quer Olha o tanto de papel aí Cadê o Francisco de Brutinho? Francisco? Ei, Francisco? Será que está no banheiro já? Francisco? Brutinho? É eu Já está cagando Oi? Ei, Simão Simão, parece que o Brutinho já está no banheiro Você acredita? Enquanto está no banheiro, tu continua comendo, Simão? É um trator, Miquel O homem é um trator Olha o meu pé, Simão Ei, Francisco Francisco? Francisco? Está onde? Onde é que tu está? Vai sentir essa pinta aí Já fez isso aí Simão, está vomitando É o que? É o que? Estou te montando para vomitar Tu está vomitando? Estou saindo aqui fora Tu vomitou, Simão? Eu vomitei nada Ele vomitou, mãe O Francisco está aqui mesmo, espera aí Quem? É o Francisco ou o Brutinho? Francisco 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 O que foi? Pera aí, porra Pera aí Eu não estou queimando com o bar não Lá ele é queimando Está queimando Está queimando Queimando o que, rapaz? Ei, Bruno 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 O que foi? Manda ele queimando com o boleto aqui Simão? O que é que você está correndo para esconder aí? Eu estou esconder em baixo Simão, esconder em cima lá Vou cheiro de chocolate cheiro Choraça O que é? O que é? Tu está cheiro com o bolche aí Pera aí, eu estou vendo que estava aqui em baixo Só tu que não deu na barriga, ô bicho de sol Daqui a pouco eu volto para cá, galera Para mostrar para vocês Está querendo vomitar, Simão? Hã? Está querendo vomitar? Não E ir no banheiro? Hã? Tu vai por aí, vem para cá Vem para cá, vem para cá Daqui a pouco, a barriga está um pouco encheida Da bom Daqui a pouco eu vou comer mais Daqui a pouco eu vou comer mais O Francisco está aqui, galera Não é mentira Porque eu sei o tanto de chocolate que eles comem Eles não comem nem metade daquilo Como eu sabia Mas está ruim E aí, valeu a pena, Francisco? Saí do lepado Correndo por chocolate Brutinho ainda está no banheiro Simão parece que é o único O que está na barriga Brutinho? Dois Abre aqui Vamos sair daqui Eu me não beijando nisso Está com a barriga doendo? Está com a barriga doendo? Está com a barriga doendo? Oh, do céu Estou beijando, 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 beijando Fala alto que eu não estou ouvindo não, rapaz Estou beijando, 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 beijando por lá Beijando por lá Para sair Agora eu tenho um desafio para vocês Valendo mil reais Quem comer os dez primeiros chocolatinhos Ganha mil Daqui a pouco Quando não melhorar um pouco Eu vou fazer esse desafio para vocês aqui Meu Deus Não sei me escapar nessa Tudo mais eu tenho um desafio para fazer, tá? Quando tu sair daí, Brutinho Tem um desafio para fazer, tá? Simão Está de boa? Está tranquilo? Oh, catinho infeliz de posta Que está saindo aqui Simão Daqui a pouco Até no final do vídeo Eu tenho um desafio para fazer para vocês três Tu não está com dor de barriga, Simão? Ah, não Isso quer não ficar Estou só com a barriga Mas ainda tem que comer mais chocolate Estava com esbulepo porque quis Tem que comer mais Brutinho Que catinho é essa, meu filho? Ah, catinho Eu morava que está saindo daquele banheiro É sério, meu Deus Está podre, podre Vamos pagar a cena de coça Ah, mano O homem saiu do banheiro depois de muito tempo Eu não trabalho entre com esbulepo em lugar nenhum Para comer peito Mas por que era a briga de vocês? Por um arruma de chocolate daquela Que dava para vocês tudo em comer Dá para comer muito de jeito Eu sei lá Mas não foi esses pestes aí não Tu não viu não? E essa água aí, para que? E para nada O banheiro entupiu Nem é desse cara Que não desceu a bosta do bicho Quem não desceu Que não tem água, Gilmano Agora Simão Que não tem E o que está saindo água aí no cano? Aita Não Mas tu te acompanha até lá Que eu quero filmar Agora tu se entourou, hein? Estava bom o chocolate ou estava ruinzinho? Agora eu vou te dizer Eu não perdi mesmo de dois quilos ali não, né? Na cara na sentada Eu vou dizer que não faz E aí, Boletim? Valeu a pena comer tanto chocolate? Se eu souber, eu queria fazer esses pestes Sacabaçol, gente Essas pestes E só eu tenho que sentiria Rapaz, mas não é caatinga não, viu, bicho Deixa eu ver Cadê a bosta? Que jeito vai gravar minha bosta? Eu não vou gravar não Porque aí já é demais Não grava e sai não Desceu? Não desceu toda não Cadê? Não desceu toda não Cadê Francito? Francito? Francito está onde? Francito? Estou tremendo as pernas agora Oi? Estou tremendo as pernas E esse tanto de chocolate ali ainda? Estou tremendo as pernas Francito? Estou tentando comer ainda, mas não consegui Como é que tu está no doido barrigo Tu está tentando comer chocolate ainda, Francito? É... Hã? Eu não fui eu que inventaram Estar cheio, eu tenho um pouco Tu está de boa ainda, senhor? Eu não me arrumei Põe, não para, mamê, comer chocolate Daqui a pouco meu barrigo ainda está cheio Mas vai ter que comer Depois é um pouco Não, aqui no vídeo você vai... Mas daqui a pouco é pouco Você vai ter que comer Ainda tem um desafio que estão para fazer para vocês Daqui a pouco Estou bom Vocês três Desafio valendo muito dinheiro Que é uma coisa que é quase impossível de você ir fazer Quer dizer... Para tu não... O que foi? O que é isso aí, Francito? O Brutinho jogou agora E tem uma ruma de bocha no banheiro ali Que ele deixou Vamos ver até o final desse vídeo O que é que vai acontecer, não é, galera? Galera, a mãe está colhendo aqui os papelzinhos aqui Os saquinhos aqui Está todo cheio de papel, mãe Cheio de papel, de caixinha Que ruim com o meu Esse menino vai engaixa É tropeiro Puro chão Porque o que já está estirado, Luiz Está estirado Francinho está aqui Que não aguenta mais chocolate Mas eu tenho um desafio para nós Brutinho, tu está ruim mesmo? Chocolate Hum? Não conhece por não Me deixa de mão Tu jura que está ruim Deixa eu me acabar sozinho aqui Mas como é? É a dor de barriga? Ou é o que? Simão, tu morre Simão tem dor de barriga Ó O Brutinho está aqui desabado Francinho está aqui desabada E tu, Simão? Ainda aguenta o chocolate? É só rempeça aí, ó Acha que sim? Galera, não é mentira isso aqui, viu? Eu vi Simão comendo de 2, de 3 de chocolate de bom Porque ele é regulapado Ele foi um dos que mais comeu Francinho comeu bastante E o Brutinho comeu bastante Agora, nenhum comeu igual o Simão E é o único que está ali mais ou menos ó Brutinho eu sei que dor de barriga às vezes é ruim mas quando o cara acha, olha o tanto de chocolate que sobrou aqui para você ver, ó coisa boa, sente o cheirinho chocolate chocolate, rapaz chega cremoso, caramelado rapaz, quem aqui não gosta de um chocolatinho rapaz a bacia cheia, cita cita vai para cá, vai para cá, rapaz levanta aí não, Francisco, é o seguinte eu tenho um desafio aqui para você, Brutinho Brutinho, espera aí, rapaz, espera aí é, rapaz você até vomitando já você até vomitando espera, rapaz, só um chocolatinho simão, é o seguinte não, vem aqui, Brutinho a sério, não vou fazer mais negócio de chocolate não, vem cá vem aqui, Francisco Cita vem aqui, vem aqui vomitou vomitou Francisco vomitou, cadê cadê o vomito para não mostrar, só acredito vendo vem aqui, vem aqui, Francisco vem aqui, rapaz cheirinho rapaz de cima agora, você é duro, viu ei, Brutinho Brutinho olha o vomito aí bora, Meli, bora vem aqui ligeirinho aqui dentro, vamos mostrar mais chocolate para você não rir é um desafio que eu tenho rapaz, tu não gosta de dinheiro ganha mil reais, faz assim, vem aqui mas agora eu não quero dinheiro, nem de dado, nem de dois mil, dois mil, dois mil cinco mil, cinco mil, valendo cinco mil cinco não, dois, vem, dois, só dois, vem vem aqui ligeirinho é um desafio, é um desafio para tu, Francisco Ailton e Simão desafiozinho mole, mole você mora na cadeira de cadeira, eu estou na desafio Francisco senta bem aí não, você está do lado do cara não aguentou nem o chocolate é o seguinte, Francisco, levanta bem aí eu sei que tu está fraco, velho, mas é um desafiozinho aqui, coisa rápida, vem vem aqui, você está me arrepunando também, Simão? só um pouquinho, vem aqui, Brutinho vem aqui, rapaz, senta aqui, senão eu não vou ter como explicar o negócio o bicho está ruim, é o seguinte valendo cinco mil reais para França Ailton valendo cinco mil para Brutinho e valendo mil para Simão e o que é isso, para mim, é menos que para eles? é porque para eles o prêmio é mais alto se Brutinho vencer, ele ganha cinco mil se França Ailton vencer, ele ganha cinco e Simão se ganhar, ele ganha mil, porque tu ainda está mais forte é o seguinte, Brutinho valendo cinco mil se tu comer o céu comer que velho não, rapaz, escuta, deixa eu falar, rapaz deixa eu falar, rapaz não, Francisco, tu não vai escutar o que eu tenho para dizer, não, Francisco? cinco mil, não quer não? valendo cinco mil, Brutinho se tu comer cinco tabletezinhos daquelas de chocolate cinco mil, vai pra lá vai pro banheiro, vai vai pro banheiro, vai vai pro banheiro só cinco só cinco, puritinho cinco chocolates em cremoso chocolate não, vem da bagagem do caralho do que o chocolate chocolate cremoso, caputinho não cita não cita, não cita cremoso, não quer não? vai aí, pô não quer não? foi pra tu, francito, pra tu cita, cita e aí, francito não, isso aqui é a pergunta francito, comer dois chocolates dois, ganha cinco mil calma aqui, ó vamos dois, engole e não vomita dois? sim, só dois ainda vai levantar cinco mil? cinco mil, comer dois não é possível que tu vai conseguir vai se comer o dois, ganha cinco mil não, isso aí isso aqui é um exemplo pra eles nunca mais na vida ficar com esses gulets por comida olha o tanto de chocolate que sobrou aí comeu um o que é isso? simão vai lá no mil, quer ou não? só um só um só um só um só um não, dois dois não, cinco 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 não, ó ó, o coração pinto não, é porque eu tava com a família tu com o menino não, tu é o que tá mais fortinho mais fortinho é fiasco não, é que dá um conflito é agora não é pra desperdiçar não é pra comer, engolir o chocolate tem lucita aí não? lucita? é tem ali ainda dá uma lucita? não, mas já abriu isso aí e come isso aqui não, você manda uma lucita também tá bom, daqui a pouco eu pego simão tá indo pra prova simão tá indo pra prova é dois, né? dois o que? chocolate que eu tô comendo? não, cinco tu fala dois eu falei cinco eu falei dois mas é porque eu não confundi tu com os meninos cinco uma hora tá comendo devagar agora porque calma, eu mato se abrir o chocolate vai ter que comer que é pra não desperdiçar esses aqui eu vou guardar aqui pra dar pra dar pra os meninos pras crianças quando vêm aqui tu viu como eles goleteus, irmão? tá se arrepiando? eita menino, esse simão no banhete deve fazer bagaço bagaço foi no dia do hambúrguer, hein, simão? fermar pra vocês cadê a mão, dito? tu quer a mão, dito, agora? tá ruim não sei onde é que... tá ruim, brudinho, francito francito quíssimo não, morri é o que? é cinco não é dois, não calma, mato ó, simão retorado, menino bora, simão que demora é essa, simão? calma, mato quer que eu como é em barragem também? quero bora, meu filho é mil contas pra tu é mais forte porque tu tá mais fortinho meninos eu botei um pouco valor mais alto porque ele já tava ruim eu sabia que ele ia comer quer tu ver esses desafios quando nós começamos? não, porque vocês são regulapados agora simão, promete ó, apoiando pra câmera aqui promete pra mim que nunca mais na vida vai ser assim por cima de comida? vai ser um conto querendo tudo pra tu achando que vai comer tudo pegando tudo todos os chocolates pegando tudo, tudo, tudo de comida vai esconder comer escondido simão vomitou? que diabo é, mano? rapaz, irmão, isso é feio viu, bicho? ah, meu comer ao ponto de ficar vomitando oh, coisa feia que sirva de exemplo vai lá filmar os outros que sirva de exemplo pra vocês nunca ser assim por cima de comida querer comer tudo quanto é de comida pra depois ficar vomitando esse é o mais francinho de brutinho aqui ei, brutinho burro? ah, capim que tá nesse banheiro tá melhorzinho? só um chocolate vai não? francinho francinho francinho, você monta ruim ali ai, ai tá vendo aqui ó arruma de chocolate aqui, tá vendo? chocolate aqui em cima da cama ainda chocolate aqui por tanto quanto é lugar eu vou guardar aqui eu vou aproveitar e dar pra as criancinhas pra não ter muita criança por aqui e é isso tá vendo? o chocolate que sobrou e eles ainda brigando pro chocolate sabia que eu ia comer esse chocolate aqui tudo, rapaz e eu não sei nem quem foi que comprou esse chocolate aqui não sei se foi Simão se foi brutinho Raquel oi? tem chocolate aqui ainda quer? Marcos, acabou a água acabou a água? acabou a água ouve que fechou iiii ai meu Deus acabou agora acabou agora deve ser esses meninos cagando toda hora é só dando descarga pois é sobrou tudo isso aqui de chocolate viu? se alguém mais for no banheiro acontecer alguma coisa que até o final do vídeo eu vou mostrar pra vocês brutinho meu filho brutinho e ai brutinho tá escutando os pipocos que se mandaram dando na banheiro aí ei brutinho você tá escutando os pipocos que se mandaram dando ei 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 gente rapaz levanta assim anima rapaz anima com o que? um picolé assim quer um picolé? um picolé barriga já está doendo vocês estão escutando os tiros que se mandaram ali? a gente ia arrepiar não vocês estão escutando os tiros que se mandaram aqui na banheiro? simão simão? 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 ah não 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 tem mais curva não se não meu filho o homem tem duas e duas e duas e três caras de goleiro está ruim mesmo ele porra olha aqui para a câmera e fala aqui para a galera que tu nunca mais vai ter esse de goleiro seu aí eu não sei escapar dessa aqui não rapaz mas não é feio um arrumo de chocolate daquela lei você ia prendendo não é feio hum tu pensou que naquele momento tu estava correndo com aquele chocolate sei nada não não fala aí o que passou em tua cabeça para estar correndo com aquele tanto de chocolate ali os pratos que não pegaram e e comer tudo e tu faz isso passou o que em tua cabeça que é esse não escutando os pipocos que se moram lá dentro hein faz isso o que foi que passou em tua cabeça quando tu pegou aquele chocolate e queria colocar na platu esconde humm tu morre simão está morto simão é frouxo velho tu pensou que ia comer tudo foi simão galera para o resto daqui foi o vídeo eu nem sei se deu um vlog de uma hora porque não tem mais condição de gravar a gente que está aqui vai continuar aí nessa posição não como um pouquinho de um picolé é rapel se quiser um picolé eu pego ele para tu um picolé uma balinha um chocolatinho uma coisa doce tem uma coisa boa que se eu fizer vocês vão ficar bom na hora sabe o que se eu pegar um copo cheio de água e botar um açúcar bati uma garapa velho de açúcar bota cinco huitas de açúcar dentro da água e bota o bebê ai meu Deus rapaz deixou o pé assim não tem melhor ainda se eu pegar o mel bater o mel com açúcar e misturar tentar a água simão e ai miga simão está pipocando aqui está frouxo hein simão estupir o vaso simão é um mel um melzinho não é bom mel batido com açúcar rapaz o cheiro não estava com reguleta para o chocolate meu filho então se está bom não está ganhando para que eu não caguei tu se cagou a falar não gente foi a galera esse foi o vídeo o que é que tu tem a dizer ai o final do vídeo para dar finalizado a cara do brutinho até mudou rapaz chega a estar muxo chega a estar muxo e tu Francisco o que é que tu tem a dizer as considerações finais ai é o que eu acho que eu não caguei e tu não vai cagar no beijo por que agora o pior ta é simão simão ta igualzinho que ele comeu no açúcar ta descendo só a gororoba e eu acho que não tem nem três horas que eles começaram a comer chocolate pois é galera deixa o like se inscreva deixa um comentário ai deixa uma sugestão ai e tem chocolate muito ali viu agora? agora ai brutinho não quer não? sorvetinho? sim e ai Mikael e o chocolate não faz o que? guardar para nós comer hoje amanhã dar para neném para as crianças e para vocês também hein quiser um chocolatezinho um sorvete batido com mel não está certo Francisco sorvetinho batido com mel não quer não? a última chance ai tem que gostar porra ai sorveto batido com mel e açúcar simão quer sorvete do picolé? sorvete batido com mel e picolé e açúcar se inscreva se inscreva deixa o like até o próximo vídeo olha a bagaceira que está aqui ainda papel de correr para todo lado bagaceira aqui vamos dar uma limpeza eu vou ter que dar uma limpeza não é porque eles estão mortos dar uma limpeza aqui em geral tudo aqui tem no cito ali em cima ainda e é isso Mikael esse foi o vídeo se fosse tu Mikael quanto estava a comer quanto de chocolate? eu estava a comer 100 100? aí é outro que estava falando isso agora que ele não estava comendo chocolate mas estaria igual eles ali eu acho que eles devem ter comido uns 25 20 de chocolate simão foi que comeu mais talvez simão comeu até uns 30 mais negócio vai lá traz aqui traz aqui traz traz sorvete aqui traz só para mostrar para ele só para mostrar briga britinho então não quer não ai britinho remédio para tu solução ai britinho como ela está peça festa eu não estou peça festa muita chefeia fula para dentro do nada simão simo simão 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 sai do banheiro simão tu não vai sair mais do banheiro não simão simão falou galera Obrigado.